Nós devemos olhar para esta era das redes sociais de uma maneira que não seja a cópia como as primeiras contestações operárias na Inglaterra do princípio do século XIX olhavam para a Revolução Industrial, isto é, pensando que destruindo as máquinas conservavam o emprego. E, portanto, essas primeiras contestações eram chamadas contestações dos luditas. O meu ponto é que nós não devemos ser luditas agora, isto é, não devemos pensar que destruindo as redes sociais salvamos a nossa democracia. Creio que o nosso esforço deve ser outro, deve ser intervir como instituições democráticas e como democratas também nesse ecossistema que são as redes sociais. Tudo isto, a imediaticidade da comunicação, a tendência ao tribalismo, a polarização, a dispensa da mediação jornalística ou da verificação analítica, tudo isto enfraquece as instituições de enquadramento das pessoas. Sejam elas as escolas, sejam os partidos políticos, sejam as associações de estudantes, sejam as organizações não-governamentais, todas elas que são instituições de enquadramento, quer dizer, organizam-nos, educam-nos, lideram-nos, tornam a nossa ação útil, todas estas organizações tendem a ser enfraquecidas por este modelo comunicacional mais direto, mais pulverizado e mais imediato que é característico do ecossistema das redes sociais.